Vou comprar um código, tem pra mim, tem pra você Vou comprar bem baratinho, vou comprar na EGB Na hora de comprar, meu cupo, você não esquece Digita o DM, seu e os preços tudo desce Ó o código, ó o código, ó o código pra tu e pra mim Ó o código, ó o código, ó o código pra tu e pra mim Estamos de volta, ó, guys, com a CapCopa Já estamos chegando na final do primeiro lobby O Von disparadíssimo ali como favorito Não só como favorito, mas sendo o jogador com o melhor desempenho até o momento A gente tem também o Camarote, não esquece de participar lá do Camarote Você pode comprar sua vaga no Camarote ali por apenas 20 mil Zecões Você participa dos sorteios do código que estão rolando lá no Discord Então se você não faz parte do Discord das Capivaras, vai lá Puxa o comando do Discord, compra sua vaguinha aí no Camarote Que é lá que tá rolando os sorteios de código de RP, né? São códigos de 20 reais de RP que vão ser distribuídos pra vocês durante a transmissão Belezinha? Mas só participa quem tá lá no Camarote Então, taca-lhe pau Vamos ver como é que tá aí já o segundo jogo, né? Segundo não, terceiro jogo que já tá já pra começar Pode dar gol lá Que... Oxe, jogador vai jogar no Camarote, Von! Tá usando droga, maluco! Já tá se preparando pra próxima partida O Von já não quer nem jogar esse próximo round Porque sabe que já tá garantido, né? Ah, entendi, entendi, tá certo Ô, Von, tem que esperar acabar teu lobby, vagabundo! Ele quer participar do Codiguinho, né? Ele não quer somente a CapCop, ele quer o Codiguinho também Mas vamos voltar na tela aí, né? Voltar pra vocês a tabela, pra quem perdeu Chegou agora A gente acabou de jogar De ter o segundo jogo, né? De terminar o segundo game do primeiro grupo, né? A gente vai finalizar o primeiro grupo agora Então, tabela na tela aí pra vocês Que chegou agora Você que não sabe o que aconteceu Tá aqui, tabelinha Bora, tabela Meu Deus, a tabela bugou Bora, tabela! Aí, foi! Ahá! Tabelinha aí na tela A gente tem o Von em primeiro Ninha Coco em segundo Falange em terceiro Tripaceca em quarto O FR ainda pode conseguir a vaga, né? Não só ele, mas também o Rio de TFT E tudo vai depender do último jogo Que começa daqui a pouco, né? Já da Camulipau lá no No game pra galera começar Acho que... Deixa eu mandar lá o gol E já tá na tela de carregamento o game Deixa eu voltar aqui pros nossos hostes Pra mim e pro Golo HTV Queria agradecer, Golózinho, pela força Você que tá aí com o nosso Goló Que ficou até meia-noite com a gente ontem, né? Ajudando a finalizar as artes Inclusive essa arte aqui Maravilhosa que vocês estão vendo É do... Foi o Goló que fez Então... Dê um abraço no Goló Siga o Goló na Twitch No Twitter E em todo lugar Não dá um abraço não de Covid É verdade, Covid Não pode, não pode Um abraço virtual, vai Manda um salve pro Goló Manda um salve Manda um salve pro Golózinho E é isso, vamos pro jogo Jogo na tela Ah... Tá carregando ainda? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá carregando já Cadê aqui? Jogo na tela pra vocês Ah... Vamos lá pro último game de CapCop Acabou de começar Tamo na tela do Tripa Seca, né? Tripa Seca que tá lutando aí Por um espacinho aí Pra tentar ganhar esse jogo Pra tentar ganhar a vaga, né? O Tripa Seca ainda tem chance O Tripa Seca tem bastante chance Na verdade Ele tá ali por enquanto Com 11 pontos Então consegue ainda Infelizmente Pro Loop e pra Vani Praticamente acabou A Vani vai ter que continuar Nesse PC, infelizmente Não tem Não tem muito como Fugir disso Mas tem pra Seca Já começou ali com o Malissandro Ele começou com Com um cinto, né? Que é um item que eu gosto De começar principalmente Por causa de ser frontline E a frontline estar forte No momento E eu Eu gosto dessa escolha Vamos ver se ele Vai conseguir jogar com isso também Vai conseguir se manter com isso Tropar um arco Pode guardar esse arco Entre mais ofensivo Pode fazer Ali um zezerote E Acho que ele vai optar Por botar os lutadores É, então O A gente teve aqui Pegou um arco, né? Tempos atrás A gente já faria um zezerote Eu lembro do PBE Quando tinha O O O Nunu Bumabaço A abominação com o zezerote Era muito bom Um tempo atrás A gente já faria um zezerote primeiro Agora A gente dá uma segurada O Armog Tá um item muito bom, né? Como o Goló falou O item de frontline Tá muito bom pro early game A gente tem essa segurança, né? E essa quantidade de vida absurda, né? Que o Armog traz Dando uma força aí Pra composição, né? Tripa seca Que tem dois redimidos ali Tem uma vende Tem um laguinhos Já no banco, né? Vai dropar agora Com certeza Olha o ouro Ou vai dropar um componente ali Um removedor De repente um Inconsumível, né? Um anico, talvez Ou removedor Ou reforje Vamos ver o que ele vai dropar E daí ele vai ver Pra onde que ele segue, né? Se ele prefere vender as peças E o par Se ele... Eu venderia É, eu venderia também Foram seis de gold Mas foram seis de gold De peças que Não encaixam muito Onde ele tá no momento, né? Mas ali já conseguiu Um par de Leona Se ele quisesse Ele teria um par de Victor Já conseguiu mais uma... O Redimido, mano O Redimido, mano O Redimido, mano O Redimido, viu? O Redimido mais cedo Pra querer ir pro Redimido A gente não sabe Se vai querer ir pro Redimido Tem que ir pra Redimido O Redimido tá bom E eu quero pedir desculpas aí Primeiramente Porque eu acho que eu errei O gênero É o Vani, tá? Desculpa, Vani Você continua no SPC, Vani É, infelizmente o azedou ali Ah, ele foi pro Redimido Oxe, ele botou a Guinso No Atrox, velho O que é isso? É, mas foi diferente Diferenciado aí o gênero Deu de cara com o Falange Falange tá nível quatro, né? Tem uma peça a mais ali no bot Pra mais que o Redimido seja forte Eu acho que Foi meio precipitado De fazer essa Guinso Insta no Atrox Até porque o Atrox A gente quer que ele fique Na comp um tempo Né? E... Seria muito mais jogo Ele upar Colocar, por exemplo A Vani Já que ele não ia vender ninguém Sabe? Entraria um pouco mais forte Com a Guinso na Vani Que é uma peça que sai da comp E depois entra outra coisa Então... Complicou aí A situação do Tripa Seca A não ser que ele ache outra troca Se depois ele troca Sim, eu concordo Inclusive agora ele tem a opção ali De pegar uma... Já pegou A Luva Shadow Tem dois Victors No... Na loja Se ele quiser comprar Encaixar Não quis Até então Eu acho que ele Deveria sim Upar Mas provavelmente Ele deve estar querendo jogar Pra economia Tem 12 de Gold ali Mas... O board dele Tá bem... Fraco Ele não vai conseguir Manter muita vida Se ele continuar Indo do jeito que tá Ele upou agora Vai ficar com 9 de Gold Sendo que Dificilmente ele vai ganhar Um round Pra fechar esses 10 Escolhas Diferenciadas Trapiculona Leona É, olha Eu achei que ele foi Muito precipitado Fazer os itens Que ele fez Assim A Guinso é ok Mas... Colocar por exemplo A Guinso no... No Atrox Colocar a Leona Com Trapclaw Trapclaw Shadow é boa É boa pra caramba Mas... Será que vai fazer Tanta diferença Pra ele agora Nessa altura do jogo E será que ele não tá Abrindo mão De outros itens de dano Que poderia fazer Mas de qualquer forma Exatamente Pode falar Não, é que de qualquer forma Ele já tipo Garantiu aí Tomar menos dano Nesse round Como tá jogando Contra lutadores Deve ganhar esse round Também Porque Tá bem forte Esse item bloqueou Três habilidades De uma vez Tipo Dos campeões Então deu força Pra ele Nesse L-game Não, e a Zika Veio direito E ele conseguiu Fechar os 10 de gold Mas... Sim Foi uma decisão Um pouco Diferente Agora ele conseguiu Até uma Riven E tá com o Legionário Mas foi uma decisão Diferenciada Assim Nas escolhas dele Eu não sei Se foi a coisa Mais segura Islamar itens Assim Tão cedo Mas foi o que Ele decidiu Fazer E nesse round Pelo menos Funcionou Contra as compras Que ele tava Vamos ver se ele vai Querer continuar Com essa Riven De repente Ir atrás dos itens Apesar de já ter Feito uma Guinso Mas vamos ver Qual vai ser a escolha Dele Nesse primeiro Carrossel Agora ele quer Contra Redimidos Com Varus De Last Whisper De último sussurro Pois é E esse Varus Tá bem forte Quebrando a armadura De todo mundo A habilidade do Varus Também Funciona em área E ativa Esse buff Esse debuff Na verdade De armadura Aplica o efeito Do último sussurro Mas eu acho Que essa Lux Essa Syndra Consegue Não, não vai dar Se tivesse acertado o Varus Ela matava Pois é Faltou um pouquinho Ali O Varus do Vaum Tá bem forte Tá bem temizado Tá sem economia O Vaum até o momento Mas ele deve ter dado Um pré-level ali Pra garantir o nível 5 No próximo round Já que ele tem Uma Nico no banco Então teve aquele start De Nico e 2 de ouro Uhum Bom, agora a gente Tá vendo já O primeiro carrossel Primeira pessoa Que vai poder escolher O item Vai ser o Vaum De novo E A gente vai ver Pra o que ele optou Ele optou Por um arco shadow Tripa seca Vai sair logo Logo A próxima Pessoa Vai sair Vão ser ele E ele vai ir Pra o que Ele escolheu a espátula Acho que é uma escolha Segura Ele vai poder Ou mais pra frente Se dropar mais uma Pôr mais um campeão Em campo Ou vai poder Fazer uma trade Que vai ajudar Na build dele Eu não sei exatamente Pra que combo Que ele tá indo Tá muito aberto ainda Talvez nem ele saiba Mas tá muito aberto E ele tem muitas opções Essa trap Encaixa em quase qualquer coisa Guinsoo funciona Em muitas composições Também Em muitos campeões E Por enquanto Ele tá se mantendo Pois é Teve A sistemização aí Meio que Diferenciada Mas funcionou Tipo assim Assim na verdade Não é que funcionou Ele ganhou um round Ele tá no pior momento Que ele não pode upar Porque ele precisa Acerta a economia dele Trabalhar os juros dele Já que ele não tem Um borde forte E ele tipo Nem perdeu todos os rounds Nem ganhou Então ele perdeu um Ganhou um Perdeu um Agora ele tem que ganhar O interessante pra ele Seria perder Até porque ele tá com Bastante vida Então ele pode perder Os próximos três Os próximos dois rounds Só não pode perder Tomando sem zero Sem matar nenhuma peça Conseguiu tirar uma peça Ali do Ninha Coco E na verdade Conseguiu tirar duas O ideal era tirar mais uma Mas faltou pouco Pra tirar essa Sejuana E acabou tomando Um pouquinho mais de dano Mas pra ele Interessante agora É perder e trabalhar Essa economia Pra poder fazer valer Essa win-defeat Win-defeat E do jeito que tá Ele não pode Não Ele não pode mexer Na economia dele Até porque ele precisa Acompanhar o lobby também É O ideal pra ele agora Seria perder Esse próximo round Pra ir com o defeat Streak Ali já Pro 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 PVE E conseguir aproveitar Esses juros No próprio PVE E não é muito difícil Considerando o board dele E o Ita Pô Pô É talvez Mas eu acho que ainda Tá meio complicado Assim Pra ele perder Ele ainda perde Ele ainda perde É Todo mundo um Sim Por mais que tenha Alguns itens ali É Eu acho que ele consegue Perder ainda De boa Acredito Acredito É o que ele Ainda não saiba Não decidiu Pra o que que ele vai Ele deve escolher A composição A partir dos itens Dropados Nesse próximo PVE Ou que ele conseguir No próximo carrossel Até porque ele Logo deve começar A descer Mais colocações E poder escolher O primeiro ou o segundo Item já lá no carrossel E ele tá contra O Lupe Que já tá com uma karma De arcanjo shadow De arcanjo sombrio Já tá acumulando Bastante vida É A karma que acumula Muita vida no começo Mas quando ela chega Nesse ponto ali De começar a spamar Skill Ela acumula Pouquíssima vida Porque é 10 de mana Que ela vai gastar Pra soltar uma habilidade E esse item Ele é baseado Na mana que você tem Na sua mana total E olha agora Ficou bom o jogo pra ele Se tem um momento Que o Tripa Seca queria Essas peças é agora Porque ele já pegou A defeat streak Já conseguiu acumular ouro E agora ele precisa Sair dela E como que ele sai dela Achando as peças 2 Irritando as peças Que ele precisa Evoluir E tá aí Uma Leona 2 Uma Syndra 2 Agora ele pode pensar Até na Lux mesmo Ele tem setup pra isso Ele já tem a Guinso Tem muito item pra dropar Ainda tem muito jogo Pela frente Então dá pra ele pensar Em fazer redimido mesmo Agora que ele tem Uma espátula E tem um removedor Também pra tirar o item Se ele quiser Do a Trox Ou qualquer coisa Não acho que vale a pena Mas pode Ele tem a espátula Se ele quiser Eita Ele tem a espátula Se ele quiser fazer O item de redimido Ai ó Ai não Tem umas coisas Que eu não tô Tá ligado Tem umas coisas Que não dá Acho que veio em ponto Ele tinha então Essa espátula E fez o item de redimido Ele tem o reforje Se ele quiser usar Em algum desses itens Que ele comitou Tão cedo E ele pode Ele pode Ele deve Agora já comitou Ele vai ir pra redimido Provavelmente Ele tem um Um princípio De itens Que é bem Saudável Pra ele ir pra Lux Tem a Guinso Que ele pode conseguir Talvez pode refazer Essa trap claw Depois e dar a sorte De tirar o item Que ele precise Ou não E provavelmente Agora ele vai começar A se encontrar no game Vai ficar mais tranquilo Até com essas peças upadas Pois é E agora ficou bom Pra ele Vai começar a ganhar Eu imagino Que ele Hum Pior que essa Syndra Vai ser muito conterada Por causa do Udi A Syndra tá segurando Se a Syndra for no Udi Dá ruim pra ele Mas até o momento Ela não vai O campeão mais próximo É o Trundle Então ela ainda vai Soltar a habilidade No Trundle Mas quando chegar É, não deu Mas tipo Num futuro Tipo se ele for manter Essa Syndra A Syndra não vai ser Carry dessa compra Mas se Chegar a lidar com Acho que o maior problema O terror da Syndra É ter alguém com A Mercúrio Sombria Que não vai tomar CC Durante o game inteiro E isso é um Conta muito forte da Syndra Porque ela fica inutilizada Na questão da habilidade Então a sorte dele Foi que o O Trundle tava mais perto E aí não deu Não deu Pra anular a Syndra ainda Vamos dar uma olhada No Falange O Falange tá ganhando Tá em primeiro ali Sem de vida Tá num momento muito bom Do jogo O Falange quer conquistar Esse primeiro Esse segundo Essa terceira colocação Pra se manter Se ele pegar alguma Dessas colocações Ele facilmente tá Bem no jogo Ele já tá com uma Riven 2 Ele tá com Karma Ele tá com 4 emissários Mas a Karma dele Tá com uns itens ok Ele tem o Reforjador Também Ele tem uns bons itens De Frontline Só tá com Ela não tão upada ainda No caso Não tá upada nada Tem Ivern também No nível 6 Tá muito bem no jogo É nível 6 Ivern Além do Ivern Além do Ivern Tem uma Karma Além da Karma Tem uma Riven 2 E assim Falta um pouco de Frontline Mas ainda assim Com a Ivern Nessa altura do jogo É muito bom Deu de cara com o Lupe Que tá com a Karma Que também tá forte Mas o Rabadão Sombrio Tira um pouco da vida Da vida máxima do campeão Ele consegue repor isso Com o cajado do Arcanjo Mas ainda assim Ficou difícil ali Não conseguiu ganhar um round Por mais que tenha sido Uma derrota ok Alguém tem que tirar Essa sequência de vitórias Aí Do Falange Já tá com 7 Sequências de vitórias Seguido E pode começar A esnobalar o lobby Se irritar uma Karma 2 cedo Se conseguir upar Pro 7 Alguém precisa dar Uma segurada Nesse guerreiro É O Falange tá muito bem No jogo Ele não perdeu Nenhum round ainda Então ele tá com Esses juros Muito positivo De vitórias Ele tá com uma economia Muito boa também Então agora O que ele mais quer É ir pro level 7 Logo E conseguir começar A roletar Por trás dessa Karma E tudo mais Antes de todo O resto do pessoal Até porque ele tá Sendo bastante contestado Tem bastante gente Acho que tem uma ou duas Pessoas com Karma No lobby Então ele vai querer Hitar essa Karma Antes do que as outras pessoas Senão talvez Ele tenha alguns problemas Porque a Karma Não é uma peça Que funciona tão facilmente Só de ter a Karma ali Só de ter a Karma 1 Ele não vai conseguir Se manter tanto tempo Assim Nesse top 1 Mas ele vai conseguir Provavelmente Chegar no nível 7 Fácil Até porque ele não perde Nenhum round E não é por pouca peça Não Ele não tá perdendo Por quase Ele tá ganhando Muito bem Tá muito forte Nesse lobby Acho que essa Karma Pra ele vai segurar A vitória Ao menos até o carrossel Depois desse carrossel Talvez ele perca Algum round Ou outro Se não Melhor pra ele Que vai conseguir manter O 100 de vida Vai manter muito recurso Ali Muito tempo Pra poder Terminar uma partida Numa situação boa De repente pode até Conseguir um top 4 E ele precisa Dessa Karma 2 Pra poder garantir Como ele tá Em sequência de vitória Acho que o ideal Seria ele upar Pro 7 Depois do carrossel Pra já tentar De repente Dar um high roll Nessa Karma 2 Tentar Estabilizar um pouco mais Porque agora Pode ser que Começa a pesar As peças nível 1 Sim, exatamente Considerando O quão bem Ele tá no jogo Quanta de economia Ele tem E ele tá segurando Também duas luzes No board Eu também concordo Contigo Eu acho que seria Um up muito válido Até porque ele gastaria Só 24 de gold Pra opar Inclusive o poço Sobrou 28 Ele vai poder roletar Essas peças aí Que ele quer E tá tranquilo ainda No game Tá muito tranquilo Ainda de economia E tudo mais Tá muito forte É, o Vaniss Tá em sétimo A gente tem o Tripa Seca Em sexto O Ryuji tá com 40 de vida Tá numa situação ruim E tá aí O cara que pode tirar Um streak do Do Falange É o Niacoco Que tá em segundo Tá muito bem também Tá com o Yasuo ali E o Yasuo dele Tá tentando Quebrar ali A Riven Mas a Karma Já deu duas habilidades nele Acho que não vai dar também Caraca, tá gigante demais O Falange Não, tá muito forte E inclusive Não sei se tu reparou Mas ele fez ali Mais uma placa gargolítica Ele tem uma Shadow E uma normal Nesse Nesse Gragas Ali na frente Que provavelmente depois Não sei se ele vai trocar E tudo mais Mas é uma peça Que vai segurar bastante Quando tiver o Pada Ou a peça que ele pôr também Vai segurar bastante Porque esses itens São muito fortes Ele ainda tem O Reforjador ali Segurando Pro que provavelmente Vem nesses Lobos Ou nos próximos Nesse PVE ou no próximo Mas ele tá muito tranquilo No jogo Ele vai recuperar Provavelmente a economia agora Não sei se ele vai querer Roletar só o excesso Ou se ele vai roletar Depois do PVE O que ele vai fazer Pra ir atrás dessas peças Mas ele tá muito tranquilo Pois é Tá muito bem ele Vamos dar uma olhada agora Vamos ver Mais um round dele Pra ver se ele pega Um segundo stage De um streak Que se ele strecar Dois stages seguidos Ele vai ficar muito forte A gente tem um Rio de TFT ali Que tá na situação complicada 30 de vida Com um board bem fraquinho Tá com 6 6 escaramuçadores Mas Não vai dar Não vai dar conta Desse board Do Do falange não Olha o dano dessa Karma A Karma tá destruindo A Karma tá destruindo Mas não só isso Um grande problema Pro Rude também É que mesmo quando ele Hitar a comp que ele quer Ele vai acabar indo pra Jax Jax não é uma comp Que está estupidamente forte Hoje em dia E você precisa ter Uma certa economia Pra conseguir atrás Olha esse high-hole Que ele deu Dois Draven Dois Draven Um Rise Sem nenhum Que ele não quer Misericórdia Tu não transicionava não Pode ver Claro que não Misericórdia Bom vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Agora no Vanice É o Vanice Que tá de Draven Inclusive Tá aí Um Draven Que tá com Com itens bons Ele precisa ter um Um legionário Pra esse Draven Não acabar se matando Porque ele não tem Sustain O sustain do Draven Viria do legionário Pra cada machado Que ele rodasse Recuperar um pouco de vida Não foi pro 7 Tá com duas vitórias 60 de vida Tá pra esquecido Não dá pra fazer outra coisa Com esse bode Que ele tá ali Ele só precisa colocar o 6 Ele tem a Katarina Acho que ele vai ter que Abrir mão ali Ou da Hell Ou do Nice Ou do Do Nautilus Acabou abrindo mão Do Nautilus E tá bem Eu acho que foi uma decisão Sabe Eu não sei se o posicionamento Dele tá tão bom assim Mas de resto Eu acho que ele deveria Ter feito isso Talvez ter feito até um pouco Antes Pra conseguir roletar um pouquinho Até 30 Talvez até 20 Pra talvez conseguir Esse Draven Porque ele precisa Desse Draven Pra ter um pouco Mais de dano O Draven 1 Não segura tanto Ainda mais quando As Conuntlines Começarem a ficar mais fortes Agora ele conseguiu Ganhar O Tripaceca Não tá tão bem Opa Não vamos zicar Mas o Tripaceca Não tá tão bem No game Ainda Tipo em questões de comp E ele conseguiu Ganhar esse round Acho que ele fez o ideal Ele fez o certo No sentido de upar E por esses 6 esquecidos Que ajuda bastante O Draven Mesmo não tendo tantos itens Shadow ainda Tem só um item Shadow Ah não tem dois Tem a Lá em cima A Ionic Shadow Spark Acho que você confundiu Qual do Spark Static E tá bem né Fechou ali o Spike Do Esquecido Que quando você fecha os 6 O ideal era realmente Ter mais itens sombrios Eu imagino que Eu pegaria esse arco Pra fazer Ainda que fosse um 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 Zezerot Opa Vamos trocar ali Pro Pro Niacoco E assim Eu trocaria Eu colocaria ainda Que fosse pra fazer Um Zezerot sombrio Pra buffar o Draven Que ele precisa desse buff aí Pra poder Ficar mais forte A gente tá vendo agora O Niacoco Ele tem O Yasu O Yasu que já tá de canhão E crítico E manopla adornada E o Von Deu um roll ali Que conseguiu Um Aphelios 2 E um Darius É O O Niacoco Tá com esse Yasu Ele tá com o Yasu Os itens do Yasu Estão bons Até Só que ele precisa Ainda da Diana Pra ter esses 4 caçadores E aí ter sim O Spike Dessa comp Mas ele Não conseguiu ainda Ele tá com 20 de gold Só Esse Esse Aphelios Morreu Opa Esse Aphelios morreu E Yasu Conseguiu Então por causa Da Hot Shadow Se curar A boquinha de castro E assim que ele conseguir A Diana Ele vai ficar Ainda mais forte Também tá bem No game E a Coco É Tá segurando esse Yasu Conseguiu Ganhar o round O que ficou Foi muito bom pra ele Porque ele tá Começando a estricar Precisa ganhar esse round Pra manter E o Falange caiu Perdeu ali Um round Tá com 80 de vida Deve ter perdido 2 rounds Pelo que a gente Ele tava com 100 Não sei que ele tenha tomado 20 de dano Mas é difícil Nesse stage Você tomar tanto dano assim Vida complicou pro Rio O Jeruvon tá com 47 de vida Mas tá numa situação boa Tá indo pra férias Tá Classificado já Quase É um top 1 Top 2 No MD3 É muito Muito de boa Pra ficar tranquilo E aí a gente tem o FR1 Agora contra o Ninha Coco É o FR1 Que tá com essa Com essa Catarina Carey Inclusive faz tempo Que eu não vejo Essa Catarina Carey Desde do 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 nerfzinho Que rolou Mas Tá 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 Se mantendo Vai conseguir ganhar Um round Relativamente Bem ainda Trandal é chato Mas Ela Ela dá bastante dano Ela consegue chegar Nessa backline E causar bastante dano Ela acaba eliminando Muito fácil Os carries Do outro time E por isso que ele tá conseguindo Ir bem Ele já tem 5 Catarinas Ele tem uma economia Ok Provavelmente ele vai ficar No level 7 Roletando até essa Catarina 3 Já que não tá sendo contestado E uma coisa que eu notei Do Do Von É que ele gosta De ir pra essas comps Que a galera Não necessariamente Vai tanto Ele foi lá No primeiro game Pra Dracônico Ele tá de Aphelios Agora E ele acaba Não sendo contestado Então ele consegue Irritar as coisas Que ele quer Talvez ele possa Até Eu não sei como é Que tá o game dele Mas ele pode até Tentar ir pra um Aphelios 3 E conseguir Se garantir Mas ele tá tranquilo Ele tá com 40 de vida O Ruger Que tá um pouco difícil Que terminou no quinto E no sétimo E tá indo de oitava Nessa partida Só com 9 de vida Pode ser talvez O último round dele No próximo E ainda estamos No sério 4 Pois é Vai morrer antes do PVE Não pode não Jogador que morre Antes do PVE Passa vergonha E a Copa ainda Botou uma gun blade Uma pistola Hextech No Mordecaiser Esse Mordecaiser Ele falta só Pegar nível 2 E um Armog Aí fica o Mordecaiser gigantesco Aquele Mordecaiser Do começo do set Que era gigantesco E era tipo Quase free win Esse Mordecaiser A gente tá vendo Que ele tem 3 caçadores de dragão Ainda falta um Eu imagino que é Diana Que tá faltando pra ele Até porque ele já tem O Mordecaiser E o Yasu de canhão É bom Porque ele consegue Ficar um pouco Protegido ali Nessas lutas A não ser que tenha Um assassino Que chegue ali Que atravessa Essa front line Então a front line Muito de boa Pra segurar tempo ali Pro Yasu ficar Batendo e ativando O dano verdadeiro E quanto mais ele usa A habilidade Mais dano verdadeiro Ele aplica E aí consegue quebrar Qualquer front line Tá aí Falange perdeu de novo A karma dele segurou bastante Mas ele não rituala 2 Porém Ele toca 50 de economia Não sei se ele tá upando Devagarzinho Ou se ele tá Só acertando ali Economia né Depois de ter feito Um roll Exatamente Ele A gente não consegue ver Porque não tá na tela dele Mas O Niko conseguiu Achar a Diana Agora sim Ele tá com os 4 caçadores Que tem um buffzinho Muito legal pra ele Ele tá com os 4 emissários Também tá com 3 Escaramuçadores O Mordecaiser Já tem um parzinho Ali de Mordecaiser Logo ele pega 2 Fica muito forte E tá muito tranquilo No game Agora provavelmente Ele tá dando uma escaltada Pra ver se tem gente Indo pra Yas também Se ele vai ficar No level 7 roletando Se ele vai ir pro 8 Vai ser a escolha dele Mas Tá relativamente tranquilo No jogo Eu ia a Coco agora E caiu contra o Vanix Que zerou o gol dele E não conseguiu o Draven 2 É E aí pode atrasar um pouco Se bem que ele upou pro 8 Então ainda vai ter Um pouco de Alguns rounds ali Pra tentar Chegar nesse Draven E por ter Tá nível 8 Tá com uma peça a mais no Borde Tá com o Darius Que quebra a armadura Isso amplifica mais ainda O poder do Draven E o Ryu G foi de base Não deu pra ele Nem chegar no No Estágio 5 No estágio 5 E olha só A chuva de presente De sub ali Pra galera do chat Agradeçam aí chat É a CapCop E o Master Woshin Dando presente pra vocês Humilde Humilde demais Mas é isso Agora a gente chegou No último PVE Que tem de itens abertos É agora Que vão ter que fechar Esses meios itens Que eles tem Esses componentes Que eles tem Ou vão ter que esperar lá Pro estágio 6 É agora que o Inakoku Pode conseguir esse item Que falta pra ele Pro Madekaiser Mas ele também pode Dropar uma ajuda de Niko Que vai ajudar bastante E não só ele Mas os outros Também né Vamos ver Como que vão ser Esses drops Pois é Vamos trocar ali Pra tela do Tripa Seca Tripa Seca Que a gente tem um problema De transmissão com ele Mas ele está tão tadinho Quase indo Vamos acompanhar O último respiro Do Tripa Seca Que ainda pode chegar No Ainda pode conseguir A vaga né Pro próximo round Pro próximo Pro próximo Pro próxima Pro próxima fase E ele está de Lux A Lux Dele que está bem Temizado ali Está com a Guinness Está com Olha Oito redimidos Fechou vel Dois Eu dava um refóge Vai Muito bem Ele não deu refóge Ele não quer Ele não quer gastar Esse refóge Ele poderia Gastar esse refóge Em algum desses itens Da front line Se ele quisesse Ou nesse item Que está parado No Velcos Mas não que isso Para ele está bom Para ele está show E está certo O jogo Da forma como preferir Ele precisa Dessa Kale Para encaixar Os nove redimidos Ele precisa Achar essa Kale Para conseguir fazer isso Mas até então Não Não vê Mais importante que isso Ele precisa chegar No nível nove No nível nove Exatamente Não tem como botar Não tem peça sobrando Mas ainda assim Ele está com o Garen Que quebra muita resistência mágica Dá muita força Para o Vel Até para a própria Para a própria Lux Que é aplicador no mágico Aqueles itens Que ele fez lá atrás Estão levando o jogo Para ele Olha E aí E aí Será que ele pega Para tentar uma peça mais forte Mas ele pode trocar Para uma peça mais forte De repente ele põe Quatro cavaleiros De repente Com isso Mas eu acho que para ele Seria mais interessante Ou ele pegar um Enfeitiçador Para bufar Ele pegou esse mesmo Pegou Ok É bom É bom Mas sim Ele poderia pegar um enfeitiçador Para aumentar um pouco Do dano do Vel Mas o Heimer também É muito bom É uma peça que corta Corta cura Dá bastante dano mágico E está seguindo Está ali respirando Um pouco 25 de vida Está encostando no top 4 O Lupe está com 9 de vida Tadinho Está quase indo de base A gente consegue ver a tela do Lupe? Não O Lupe infelizmente Não pode transmitir Vamos continuar No Tripa Seca Que está quase ali Pedindo arrego Deu de cara Com o Ninha Coco Que está com o Iaço Ninha Coco Com o seu Iaço Lupe com o Rei de Midas O Lupe deu reforge Na Trap Claw Que estava na Leona E acabou virando Um canhão Shadow Que ele já Botou no Heimer Ele Esperou Bastante para dar Esse reforge Ele estava pensando Será que vale a pena Será que não Mas acabou vivendo Um item Aceitável E acho que ele consegue Ganhar desse Aço Tranquilo Ganhou E ganhou bem Tem 3, 4, 5, 6 peças viva Tem jogo para ele ainda O Lupe infelizmente Foi de top 7 Amargou ali Ficou difícil para ele F Lupe chat Porque o bicho intentou Mas não deu Não deu Não deu para o Lupe O Lupe acabou indo Provavelmente Ele vai de oitavo Na classificação geral O Tripa Seca Agora está jogando Fora as peças Naquele Não vai mais usar Ele Provavelmente agora Quer recuperar um pouquinho Dessa economia Que ele gastou tanto Para tentar roletar Um pouquinho as peças Talvez Ou tentar chegar Nesse nível 9 Para encaixar os 9 Redimidos Mas é arriscado 25 de vida Ele está forte Mas é uma jornada Bem longe Até esses 80 de gold É rapaz Vai agora Para ele só resta juntar Ou ele pode pensar Na Cinder 3 Eu acho que é meio over Eu acho que com os itens Que ele tem O jogo dele mesmo É correr para o nível Para os 9 Redimidos Eu acho que ele tem Potencial disso Até porque ele só tem Redimido no board Ele está em uma front line Muito forte A real dele está 2 A Lux Dele está muito bem Intemizada Ele tem peças Muito boas Ele conseguiu encaixar Um Gary na composição Também o Heimer Que consegue cortar a cura E diminuir a resistência mágica Então O jogo dele agora É só economizar É rodar para o nível Olha o tamanho Do escudo Dessa Lux Misericórdia Maluco Matar esse boneco Vai ser muito difícil A Carminha pode até tentar Opa Eita Opa Não Eu sei jogar esse jogo ainda Pelo amor de Deus Não tem zica Essa zica não vai pegar não É É exatamente isso Ele não vai ficar tão mais forte Se roletar Então realmente não vale a pena Para ele Ele tem 11 pontos na tabela Ele está no top 4 Então é justo Ele dar uma arriscada agora Para tentar conseguir Uma colocação melhor Se ele garantir esse top 4 Ele provavelmente Já se classifica também O Vani está com 15 de vida Iacoco está com 8 de vida Iacoco que a gente achou Que estava muito bem no game Não está tão mais assim E acredito que ele esteja fazendo certo Ele vai juntar esse gold Vai demorar um pouquinho Mas ele chega Provavelmente nesse nível 9 Se ele não perder mais nenhum round Para conseguir encaixar Esse nono redimido Que ele está segurando O Atrox ali Exatamente para isso E se vir aqui Ou depois Obviamente entra ela E não uma peça nível 1 Pois é A hashtag está bombando No Twitter Nerd surdo Um abraço para você Meu guerreiro Se você estiver aí Está aí Está muito legal De assistir os Emerson E o Goló Na Capicopa O louco É isso É a Capicopa Trazendo aí Entretenimento Para o final de semana Inteiro maluco Hoje o Goló Está sequestrado O menino vai ficar com a gente Aqui até o final do dia Até acabar Quer dizer Não sei né Espero que sim Foi embora daqui Dois minutos Cansei Mas aí Continuando O Tripa Seca agora caiu Contra o Von O Von Que está com o Seafelius Bem buildado Está com vários buildados Também Mas É o Von Está cerrado Não dá para saber Quem vai ganhar isso aí É o Von É o Von O Von está amassando Essa composição ali Rapaz Então Aqui estava com um delay Agora chegou o delay Caraca O Von está gigantesco Mais uma vez O Von De moletom Mostrando para que Ninha Coco Foi de sexto Ninha Coco Foi de sexto Não deu para o Ninha Coco E o Von está estricando O Von que Vamos dar uma olhada Na comp do Von O Von que está sendo aí O queridinho da galera E está mostrando porquê Que é um dos favoritos A lavar a Capicorpo Olha só Como que está O Von Minimiza não Aí voltou O Von que está ali Com atiradores E está muito bem Intemizado Não somente o Varos Mas também o Afelius O Afelius dele Está gigantesco A gente viu o tamanho Que está a comp do Von Quando ele conseguiu Dar um 6-0 ali No Tripa Seca Que vinha de um streak Muito forte Ganhando de todo mundo No lobby Está com 4 místicos 4 ranges 5 Nightbringers Misericórdia Sai da frente Que o Von está mesmo Exato O Von está muito forte Ele está juntando gold Provavelmente para ir Para esse nível 9 Nível 9 ele consegue Encaixar 6 Nightbringers Ele conseguiu ter uma Fon Ele conseguiu ter o item De Nightbringer Então ele está muito forte Nesse jogo Ele já está forte agora Se ele chegar no nível 9 Vai ficar ainda maior Nesse jogo Mas agora ele está Contra a Carminha E Não Essa é o Opa É Está forte Mas espera aí A Carma está pistola ali Tendo um Tico nervoso A Carma também Não está muito feliz Com a vida E a Catarina 3 Também conseguiu ganhar A Tripa Seca Foi eliminada Não deu Para o seu madruga Tripa Seca Ficando em 5º lugar É esse campo pobre Tu fala aqui assim que não funciona Está aí Vamos ver O Vão O Vão perdeu o round Torcemos para o Tripa Seca Perdeu o round Já temos o top 4 Desse último jogo Do primeiro grupo Da CMD 3 Vanins Falange O Vão E o FR E o FR 153 O FR 153 Que vem aí Para bagunçar A tabela É É isso aí O Vão Que estava ali Num sétimo lugar Ele quis pelo menos Fazer bonito Na última partida Para terminar Pelo menos bem E o O Vão está querendo Ele está querendo Ir para esse nível 9 Está querendo encaixar Esse licinha ali Fechar os 6 Nightbringers Ele conseguiu Essa Ionic Sparks No drop Desses Desse último PVE O Darius corta A armadura A Ionic corta A resistência mágica Que ele não tem Tanto dano mágico Mas já ajuda Um pouco Nesse sentido E o FRT Está tranquilo Também ali Com os 40 de vida Ele consegue Provavelmente Garantir esse top 3 Com essa Catarina 3 Que é a única Catarina que a gente Viu nessa série Pois é A Catarina dele Está fazendo história Porque ninguém quis Ele pegou ela 3 Ela está conseguindo Aplicar bastante dano Já garantiu um top 4 De repente Se ele tivesse corrido Para essa comp Ele antes Ele podia estar melhor No campeonato Mas Contra a comp Do Vonzinho Está difícil Muita resistência Muito dano E ele está quase Com um gold O suficiente Para o próprio nível 9 Exatamente Os dois estão indo Atrás do nível 9 Vanias foi de base Inclusive Tomou menos de 18 Foi de quarto lugar Von chegou No nível 9 Finalmente Mas um ponto Que é muito importante Nessa batalha De FR contra Von É que o Von Tem quatro místicos Dando a Catarina Inteiro mágico E esses quatro místicos Não permitem que ela Consiga dar IK Tão fácil Nas peças Do Von E ela tem essa dificuldade De chegar também Por causa De ele ter feito Esse grupinho Em volta dos carries dele Que foi muito inteligente Que foi muito interessante E agora ficou ele Com 40 de vida FR com 25 E o Falange Com 19 Inclusive O Von caiu Contra o bot Do Falange Ele que está Contra o Falange Contra o blote Do Falange Mas acho que Fica difícil Para essa Karma Ainda mais Como você falou Ele está com Quatro místicos Quatro místicos Dá muita resistência Mágica Então fica difícil Da Karma Limpar o board Como ela geralmente faz E está aí Por mais que Ele tenha quase Conseguido Esteja com Ecarim 3 Se não me engano Era Ecarim 3 Ainda assim não deu E o Falange Perdeu para o FR É Deixando claro Que se o Falange Ficar em segundo Ele consegue Garantir a vaga E deixar o Tripa Seca Atrás Cadê a torcida Do FR E cadê também A torcida Do Tripa Seca O FR Precisa O Falange Precisa ficar em segundo Não O FR E está perto O FR Precisa ficar em segundo Para tirar a vaga Do Tripa Seca Agora gente É vocês torcerem aí Agora vamos ver Se a zica do chat Vai funcionar Falange contra Vão O Vão está com a Fon Dez campeões No board Está lutando ali Contra o Falange Que está com o Nidalee 3 Essa Nidalee está muito resistente Ele acabou de jogar O último round E ganhou Contra o Bote Mas contra o Bote É diferente do que Eu jogar contra o campeão Ele deu uma mexida No posicionamento O Heimer Atacou fogo em todo mundo A Nidalee está Tancando bastante Mas ainda acho que Não está sendo suficiente E o Falange Foi de base E o FR Precisa ganhar esse round Ou não E de base agora Para garantir Garantiu Está aí Garantiu O FR Fez história Conseguiu uma vaguinha aí Tirou a vaga Do Tripa Seca F Tripa Seca No chat É FR 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 jogou muito bem Essa partida Ele optou Para ir para uma comp Que ninguém estava fazendo Que não é uma comp Das mais fortes Do meta Mas é aquilo FR fechou no AK3 Uh interessante Agora quem sabe Mas eu acho que é bem difícil Considerando A resistência Que tem essa comp Do Vaughn O shield Que o Nightbringer ganha Mas ele fez uma coisa Muito boa Que foi exatamente isso De ir para a Catarina Ir para uma comp Que ninguém está fazendo E isso facilita Com que ele hit As peças Que ele consiga Fechar essas peças Três estrelas Muito mais fácil Ele conseguiu Estar sozinho nisso E garantiu Esse top 2 Nessa partida Que ele precisava Para se classificar Para a próxima fase É Nem mais Nem menos Precisamente O top 2 É isso que ele foi buscar Está dando de frente agora Com a comp do Vaughn Que está muito forte A Catarina dele Tentou passar na backline Não deu tempo O Dario já tirou A resistência mágica De todo mundo A Catarina tomou ali Tentou chegar no meio Da frente do Affel Mas tomou muita bala O Kindred já ultou E não dá mais Não dá para ganhar Dessa comp do Vaughn Está gigantesco o Vaughn E ganhou Do EVR Conseguindo a vitória E o Vaughn É o Vaughn de Moletom Ganhando mais um lobby Aqui Na Capicopa E meu amigo Golozeira Que jogo foi esse Cadê eu? Pera aí Show de bola Já estamos aqui Eu e o Golozão E estamos aí Lesvão de Moletom Favorito da galera Veio provando para todos O porquê Que ele é o favorito Por que ele está ganhando Por que ele está ganhando A galera aí da torcida Ganhando o carinho da torcida E toda O hype Veio mostrar que não é hype não Aqui é Lesvão de Moletom É o Vaughn O Vaughn jogou muito bem Toda essa série Não só essa última partida E ele fez Exatamente a mesma coisa Que o EFR fez Nessa última partida Ele escolheu uma comp Que não é a comp Mais forte do meta Que não é a comp Que todo mundo Quer fazer Mas que funciona Que funciona E principalmente Vai funcionar Se ele conseguir Ritar as peças Cedo Se ele conseguir Ritar as peças Mais fortes Como o Afelhos E por aí vai Que ele conseguiu E com itens excelentes Também Até porque ele começou A partida um pouco atrás Ele pôde ter essa escolha Nos carrocéis E ele vai finalizar Então com dois top 1s E um top 2 Dessa série O Vaughn vem muito forte Para a próxima fase Vem muito forte Para a competição E é um grande candidato A estar na final Pois é Mais uma vez O Vaughn mostrando O poder das capivaras O Capivão Ganhando mais uma partida Vamos lá Para a tabela na tela Para vocês verem Qual que é Como que está A questão da tabela agora Está aí Tabela do primeiro grupo Pode printar Vaughn Pode postar no Twitter Falange Vaughn em primeiro 28 pontos No top 1 Top 2 No top 1 Campanha incrível Nessa primeira fase Falange 2 Sempre no top 4 Também Um top 2 No top 4 No top 3 Conseguiu aí o segundo lugar Classificado para o próximo Ninha Coco O primeiro jogo ficou em quarto Depois em primeiro E depois em sexto 19 pontos O FR 153 Que ninguém acreditava Precisava apenas do top 2 Foi cirúrgico Foi preciso Foi lá E passou lá a tesoura E tirou ali Passou na frente do Tripa Seca Do nosso senhor Madruga E conseguiu ganhar aí Em quarto lugar Passar para a próxima fase O Tripa Seca Infelizmente não deu Veio de uma boa campanha Top 3 Top 5 Top 5 Ficou com 15 15 pontos Mas o FR Conseguiu tirar ali dele O Vanir Infelizmente vai continuar No SPC Não vai poder mais segurar ali Aí atrás Do auxílio Capicopa O Roger e o Lupe ali Acabou em sétimo e oitavo Também não deu para eles Mas foi muito boa Suas participações Aqui na Capicopa E você Goló O que achou desse primeiro grupo? Sensacional O FR fez exatamente O que a gente comentou Lá no começo Ele começou muito mal Ele começou em sétimo lugar Mas não é porque tu começa Embaixo na tabela Numa MD3 Que está acabado Ele conseguiu dar esse comeback Depois do sétimo Ele pegou um terceiro lugar Suado E conseguiu chegar muito bem Nesse segundo Nessa última partida E provou O que a gente já sabia Provou que Não necessariamente A compa mais forte do meta Vai ser a que vai garantir As primeiras colocações Vai ser a que vai garantir Ganhar a Capicopa Pois é E está aí A gente viu um show De gameplay diferenciado A gente viu itens Eslamados no começo Eslamar Uma garra do Uma armadilha de garra shadow E A gente viu Muita comp diferente Deixa eu voltar Para a nossa telinha aqui E estamos de volta Aqui na tela do casting E Cara Muito bom Muito divertido Esse primeiro lobby Foi muito legal SMD3 Eu não esperava Que fosse ser tão emocionante Já no primeiro jogo Por causa de um pontinho O EFR conseguiu segurar O Von Dominando o lobby Como esperado Cumprindo as expectativas Da torcida E falando em torcida Você pode participar Lancelou Vá tomar água Lancelou Vá tomar água Fim Vá降 tiver Fim Fim Ah Fim Ou Fort FDA LUKE ح の